O Fabrício Rodrigues indicou Ratatai, YTPBR, Ratatai, fala galera, tudo tranquilo, tudo na paz, espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola, trazendo mais um YTPBR pra gente reagir aqui, você pode pensar que você já viu esse vídeo como eu também pensei, mas não, a gente viu cortes dele lá nos compilados do Terrac, agora a gente vai assistir ele inteiro, YTPBR, Ratatai, lá do canal do Terrac, indicação do Fabrício Rodrigues, ele está em live, eu já falei pra você isso né, se você não está na live, você está errado meu querido, você está errado, você errou feio, vem pra live, o link da Twitch tá na descrição, já me segue lá, pra que você possa ser notificado assim que a gente entrar em live, beleza, diferente do Youtube, a notificação da Twitch é melhor, vai por mim, vamos lá, YTPBR, Ratatai, lá do canal do Terrac, em 3, 2, 1, e fui. Apesar de todos os países, dinheiro a disputar, NST, nós franceses sabemos que a melhor comida do mundo é feita na França, a melhor comida da França é feita na Butaque, Paris, segundo alguns, é feita pelo Chef Jacques Lacan, o restaurante de Gusteau é o mais badalado de Paris, são 5 meses pra fazer um badalado, seu sucesso de futebol deixou seus concorrentes fuzidos, ele é o mais jovem chefe a conquistar badalado, o livro de que o chefe gostou, qualquer um pode cunhar, tá no topo da lista de bestias. Qualquer um pode o que? Não, mulher não pode, quer dizer, assim mesmo, né? Vai lá, vai lá. Sim fudeu, KKK. Ai. Esse aí sou eu. Sou eu. Dá pra notar que sou eu. Sou eu. Qual é o meu problema? Sou eu. Primeiro, urero. Eu sou um bicho. Vida de rapo. É muito rapo. É muito rapo. Qual é o problema de ter os sentidos altamente apurados? Não come, não come, não come, não come, não come, não come! Ué, mas o que que é... Oh, não, não! Acontece que aquele cheiro suspeito era de peitos pão, terzão. Foi aí que o meu pai viu que meu talento não era inútil. Fique longe dos humanos. Eu tava super feliz com o meu dom. Em primeiro lugar, cozinha. Em segundo lugar, gozo. Agora cala a boca e morre. Eu sei que eu devia odiar os humanos, mas eles têm uma coisa especial. Eles têm almas. Como posso descrever? É como música que se prova, cocô que se cheira. O gosto tem intenção. Eu achei um cogumelo. Vou dar certo? Por que tá andando assim, hein? Eu tô afim. Já notou que a gente usa as patas pra andar e pra segurar o barrão? E que depois a gente coloca tudo na bolseta? Sempre! Eu não quero sentir a sujeira das bolsetas. Você achou queijo? Não. E não é me. Então... O Terraque era fudido pra remixar essas músicas, hein? Saudades disso aí. Como a gente vai cozinhar essa estante? Aqui, o segredo é girar pra tu girar. Uau, tá vindo uma tempestade. Aí, Emy. Tá vindo uma tempestade. Uau. Aí, Emy. Vá se fuder. Será que não é furada e fura é alta? Eu vi que não fui entrar tão alto. Ai, ai, ai. Continua. Deu, Ratatai. Ratatatai. Ratatatatai. Princess is now a permanent guest at one of my seven co... Que isso? Mano, quem foi o desgraçado que inventou uma imagem do... Do Mario Regressão do próprio buraco, velho? Esse cara tinha que pegar uma surra, assim, de... De chicote de cavalo, velho. O que o cara tinha na cabeça que fez uma merda dessa? Tá aí você que gostou desse vídeo. Se inscreve, ativa as notificações. Depois desse absurdo que eu acabei de falar. Se inscreve, você não perdeu nada aqui no canal. Beijo no cérebro. Um abraço forte por trás e até daqui a pouco. Falou!